Fala galera, eu sou o Thalera, My Hero Ultra Rumble, que tinha sido um jogo esquecido totalmente pela Bandai, voltou das cinzas com o anúncio ontem, umas 11 e pouco, quase meia noite, falando que o jogo vai ganhar um Open Beta e eles lançaram um trailer que a gente vai acompanhar e fazer um react agora, vamos ver. Então vamos fazer um react do trailer agora, mano, e no final do trailer eu falo o que eu achei desse jogo quando eu joguei o Beta fechado, quais são as minhas expectativas, como é que vai funcionar esse Beta aberto, beleza? Vamos ver lá. Como eu falei, era um jogo que eu achava que tinha sido esquecido. O trailer todo narrado pelo Present Mic, nessa dublagem americana que eu acho bem razoável, pra não falar que é horrível. Tá lá o mapa, né? Mesmo mapa do Beta fechado. 24 jogadores, 8 times de 3. E até o momento, só personagens que a gente já tinha visto no jogo. Da Liga dos Vilões, a gente tem o Mr. Compress, Togo, Idabe e Shigaraki. E aí dos heróis, a gente tem Mount Lady, Cimentos, Uraraka, Bakugo, Shoto, Midoriya e All Might. Acho que é isso. Ah, ele tá falando ali das mecânicas, né? Que você pega uns level up pra upar suas habilidades. E tem esse tal de plus ultra aí, que deixa o seu personagem mais forte por um tempo. Também dá pra usar o plus ultra nos vilões, como a gente vê no Dab aí. E novos personagens, olha só. Ida, legal. O Ida que já é um dos principais da história, né? Então é interessante botarem o Ida aí. Olha o meu WhatsApp apitando. É... Kendo. Nossa, essa aí é surpreendente, hein? Kendo da Turma B. Kaminari. Será que tem mais alguém além do Kaminari? Kaminari também é bem... A Fandom gosta muito dele, né? Ah, também tem a... A... Sapinho, né? Esqueci o nome da menina. Putz, esqueci o nome dela. Tsuyu. A Tsuyu também tava no... No beta fechada. Tá, então tá aqui. Free to Play, né? E da Bandai aqui. Bom, deixa eu deixar essa telinha aqui enquanto eu falo com vocês. Só deixa eu mutar meu WhatsApp. Bom, então beleza. Vou deixar nessa telinha aqui enquanto eu falo com vocês. Manos, esse My Hero Ultra Rumble surgiu do nada. Teve um beta fechado do nada que você tinha que se cadastrar lá. Eu me cadastrei e joguei. Eu acho que eu joguei no... No... PC? Eu não lembro se eu joguei no PlayStation, cara. Mas eu lembro que também eram poucas plataformas. Não lembro se eram todas assim. Mas eu joguei... Era meio lagado, mas dava pra jogar. Eu joguei no servidor... Eu não lembro se era japonês ou se era asiático. Mas eu joguei e gostei demais. Eu achei que... Eles conseguiram juntar várias mecânicas interessantes. Conseguiram unir muitas coisas que a gente tem em Boku no Hero. E colocar nesse sistema de Battle Royale, né? E o My Hero Ultra Rumble pra mim era um dos jogos, assim, de anime. Que fugiam um pouco do negócio de luta, porrada e tal. Apesar de ter luta e porrada nisso aí. Mas eu acho que eles tinham uma mecânica muito interessante. Juntando os poderes dos personagens com o que dava pra fazer no Battle Royale. E, mano, quando eu joguei o beta fechado eu adorei. Só que simplesmente depois do beta fechado eles agradeceram por ter jogado o jogo. E sumiram. E a gente não via notícia, a gente não via atualização, a gente não via nada. A última coisa postada lá no Twitter deles era que eles tinham agradecido o feedback do beta fechado. E pra esperar por novas notícias. A Bandai não falou nada. Os meus contatos aqui da Bandai no Brasil também não falaram nada. Quer dizer, também não sabiam de nada, né? Não sabiam dizer. Porque isso daí vem da Bandai de fora. Também não é culpa deles. Mas, enfim. É um jogo com muito potencial. Um jogo que será free to play. Será pra várias plataformas. Se eu não me engano vai ser pro PS4, PS5. Xbox One, Xbox Series. PC, Switch. Não sei se vai ter, mas talvez tenha também. Por ser free to play e tudo mais. Um jogo que cada partida tem 24 jogadores. Com 8 times de 3 pessoas. Dá pro time ganhar mesmo que os outros morram. Que eu já vi gente ganhando com um cara só. Lá na Twitch. Inclusive tem clipe até hoje. Deu jogando esse jogo. Aqui no YouTube não sei se tem. Mas eu faço questão de trazer esse jogo aqui. Eu já tô combinando inclusive com o LP. Da gente jogar junto. O LP lá do Geek Brasil. Porque o LP recentemente comprou o Playstation 5 dele, né? Então, vamos jogar aí o LP. O beta aberto vai ser dia 25 de maio. E vai ser somente pra Playstation 4 e Playstation 5. Isso porque eu acho que esse My Hero Ultra Rumble. Deve ter algum contrato com o Playstation. Não sei. Pra lançar o beta aberto só nessas plataformas. PS4, PS5. Aqui na descrição. Não sei se a gente tem. Se... Ó. Aqui. Temos sim. Dia 25 de maio até dia 1º de junho, tá? 25 de maio. É quinta-feira que vem. Daqui exatamente uma semana. E 1 de junho é na outra quinta-feira. Então vai ficar uma semana inteira com o beta aberto, tá? Dia 25 de maio até dia 1º de junho. É isso, cara. Então, a gente tem os novos personagens. Que são Ida, Kaminari e Kendo. Kendo sendo tanque. Kaminari sendo um cara ali mais porrada, né? Ida sendo... Tem um ventinho assim. Acho que é suporte. Sei lá. Aí a gente tem os outros aqui que estão voltando. Izuku, Bakugo, Uraraka, Todoroki, Tsuyu, All Might, Cementos, Mount Lady, Shigaraki, Dabi, Toga, Mr. Compers. Como o beta aberto eles adicionaram mais três. Eu acho que quando o jogo tiver seu lançamento por completo, vão ter mais personagens ainda que vão entrar. Quem sabe o Mineta, né? Que é amado por uns, odiado por vários, né? Quem sabe outros personagens aí. Aizawa, que é muito pedido, né? Mais galera também da Liga dos Vilões. Quem sabe o Twice, né? Que dá pra se multiplicar. Enfim. O jogo já dá pra baixar. Quem tiver aí Playstation 4 ou Playstation 5. Tá bom? Eles deixaram inclusive o link aqui embaixo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Vou tentar trazer aqui pro canal principal e lá pra Twitch. Se você ainda não me segue na Twitch, segue aí embaixo pra não perder as lives. Se você quiser apoiar aqui o canal ainda mais, clica aqui no link do Apoia-se. Te convido por lá. Beleza? Notícia braba de Praboku no Hero, que já é bem melhor do que as notícias que a gente tá tendo dos spoilers do mangá que sai amanhã. Tá bom? Beijão, análise, galera, na voz. Tamo junto ali, lindonas. Falou e plus ultra. Tchau. 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 Tchau.